Música Quem está falando é Golofred Jr. Prime E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer o sistema Kepler 90, cara Mano, vou pesquisar aqui, cara Kepler 90 Pronto, Kepler 90 Vamos lá, rapaziada Eles estão a distância de 2700 anos-luz da Terra Olha esse Kepler 90 Mano, essa é uma estrela da classe G Mano, olha todos esses planetas Que estão mais próximos e os mais distantes Vamos para o Kepler 90B Estava chegando já Olha esse planeta Mano, ele tem um raio de 8346 quilômetros Nós vamos para o Kepler 90C Vamos lá O Kepler 90C também é o mais próximo O Sol Dá pra ver ali o Kepler 90 ali Dá pra ver o Kepler 90B Então, tem mais planetas Kepler 90 Vamos ver isso aqui Kepler 90 Nós vamos para o Kepler 90I Ele tem um raio de 8.410 quilômetros Rapaziada, vamos para o Kepler 90B, rapidão O período de rotação sideral é de 7 dias A temperatura dele chega até 500 graus Celsius Vamos para o Kepler 90D O Kepler 90D Ele é o gigante gasoso Sem superfície sólida É conhecido como Mini Netuno Ele é o planeta gasoso Comparando com o Netuno Ele tem um diâmetro de 36 mil quilômetros Comparando com a Terra 12.720 quilômetros Que ele tem as atmosferas turbulentas e os ventos fortes Rapaziada, o Kepler 90B Ele tem um diâmetro de 16 mil quilômetros E assim, ele é uma superterra Rapaziada, o Kepler 90C Ele tem um diâmetro de 15 mil quilômetros O Kepler 90I Ele tem um diâmetro de 16 mil quilômetros também Que ele foi descoberto em 2017 E outro 7 em 2013 Vamos para o Kepler 90I O Raibald Que ele tem um diâmetro de cerca de 27 mil quilômetros Rapaziada, comparando com a Terra 12.700 quilômetros Rapaziada, a temperatura de Kepler 90I Chega aos 180 graus Celsius Vamos para o Kepler 90F Vamos, 3, 2, 1 O Kepler 90F Ele é conhecido como Mini Netuno Diâmetro de 36 mil quilômetros Comparando com a Terra 12.720 quilômetros E comparando com o Kepler 90F 36 mil quilômetros Vamos para o Kepler 90G Kepler 90G Mano, ele é conhecido como Super Puff Ele tem um diâmetro de cerca de 100 mil quilômetros 100 mil quilômetros Comparando com o Netuno e o Urano O Netuno tem 49.200 quilômetros de diâmetro E o Urano tem cerca de 50.700 quilômetros de diâmetro E a Terra tem cerca de 12.720 Ele estava quase no tamanho de Saturno E o tamanho de Júpiter E o tamanho de J-1407B Vamos para o Kepler 90H O Kepler 90H O maior planeta do sistema Kepler 90 Ele tem um diâmetro de cerca de 130 mil quilômetros de diâmetro Comparando com o Júpiter 140 mil quilômetros de diâmetro Kepler 90H 130 mil quilômetros E comparando com o Saturno 116 mil quilômetros Por exemplo, a estrela Kepler 90 Ele tem um diâmetro de cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros Ele passou do tamanho do planeta Godolf F Que eu já vi no Solar System later Porque o Sol tem um diâmetro de cerca de 1 milhão e 400 mil quilômetros Mas o Kepler 90 tem um diâmetro de 1 milhão e 700 mil quilômetros Porque ele é classe G Quase na classe F Mas porque a temperatura dele é de 5.600 graus Celsius Comparando com o Sol 5.500 graus Celsius no Sol E o Kepler 90 5.600 graus Celsius O diâmetro dessas órbitas de todos os planetas É de 150 milhões de quilômetros Nós vamos aumentar essa escala de tempo Aumentando a escala Mano O Kepler 90H é devagar, né? Vou ver que ele vai aumentar até aqui, viu? Até aqui no meio 2 Vamos ver, cara Vamos ver Parou Mano, eu vou botar aí Tempo real, cara Eu botei para a hora atual Galera Desativando as órbitas 3 2 1 E Desativei essas órbitas Mas então É isso aí Eu fico por aqui Espero que eu tenha gostado Desse sistema Kepler 90 Então vou encerrar esse vídeo E você Você pode Curtir E eu espero que eu tenha gostado Tchau 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 Tchau